E aí, pessoal, beleza? Sou o Bruno e esse é o canal Zerando Jogos. Rapaz, hoje eu vou trazer um jogo aqui que vem dos confins dos porões da China, das maluquices malucas aqui. O jogo do Crash Bandicoot pro Nintendinho, cara. Esse jogo aqui eu descobri graças ao canal do Maicão, né? Que ele tem um canal também que ele fez um vídeo de hacks bizarras. Quando eu vi isso aqui, na hora eu bati o olho, eu falei, não, isso eu tenho que levar pro canal. Isso aqui, meu irmão, se prepara que vocês vão ver. É um jogo bem curtinho, dá pra zerar em menos de 20 minutos, tranquilo, beleza? Vamos lá, vamos jogar. Ele é bem simples, porque ele é mais um bootleg. Ele é um jogo não licenciado pelos chineses, beleza? Vamos lá. Ó, ali em cima, já tá o HUD ali em cima, cinco vidas. E se o inimigo conserva você, você morre, igual o Crash. Aí aqui, olha só, ele anda nessa velocidade, olha como é que o bicho anda. Câmera lenta mesmo. Com um botão ele pula lá, ele pula e com outro ele dá aquela rodadinha dele, ó. Tá vendo? Pronto, só isso. E pra pausar o jogo, você tem que estar parado. Se você andar, não pausa não, ó. Ficar pegando massa, não serve pra nada no jogo, não dá vida. Olha lá, vai pegando, vai quebrando aqui, ó. Lembra, o inimigo que gostou, você matou, hein? Tem conversa não, vou até esperar aqui, ó. Deixa ele pular aqui. Toma. Assim, dá pra zerar sem morrer, entendeu? Dá pra zerar sem morrer. Se você tiver um pouquinho de paciência, dá um pouquinho de sorte em algumas partes. Ah, e outra coisa, só pra explicar. Quem for querer jogar esse jogo, a run, no caso, tá bem difícil de achar na internet. Então eu vou deixar lá no Discord a run desse jogo aqui. É bem pequenininho pra mim achar, deu um pouco de trabalho. Essa run, pra ser sincero, pra quem tiver interesse em jogar depois, né? Beleza? E outra coisa também. Quem for querer jogar e vai ter que usar o emulador, é, Nestopia, né? Tipo, Nestopia que fala. E se tentar jogar pelo RetroArc, usa esse núcleo, beleza? O núcleo do Nestopia. Se você tentar usar o do Messing, fica todo bugado o jogo. Tipo, e você não consegue enxergar direito o cenário, entendeu? Fica muito ruim pra jogar. Fica impossível quase jogar. Joga no emulador Nestopia, olha lá, ó. Aí passando o jogo são um... Eu acho que é cinco fases. Já passei uma, tá vendo? E não tem muito o que explicar no jogo. E a música repete eternamente. Só tem essa música. O resto da vida trocando essa música, ó. Aqui o inimigo, eu falei, encostou, morreu. E se eu não me engano, se morrer, volta pro começo da fase, se não me engano. Não tem checkpoint o jogo. Aí pra mim, assim, a única fase mais difícil mesmo é a última que eu acho. Que é uma fase que ela tem mais... Tem que dar uns pulos precisos. Porque se vocês notam, é... A questão do jogo, tipo assim, que o jogo, ele roda a um frame baixo. Porém, tem certos momentos que quando você pula, fica mais rápido. Aí você tem que dar umas quebradas, entendeu? No seu ritmo daqui, ó. Vai na paciência, né? Ah, bora não, cara. Esse aqui, se tirando, vê isso aqui. Eu acho que ele entra em colapso. Essa é a piada, a famosa piada interna. Esse aqui que é um pulo difícil, ó. Se você morrer aqui, é dois tempos. Quem encostou, morreu. Tipo, é um dos pulos complicados ali, porque... Ah, é outra coisa. Esse Crash, não tem como você pular e dar rodadinha. Não tem como, ó. Você pulou e não roda, não. Só roda quando estiver no chão. Quer dizer... É uma das paradas, assim, que quem joga o original sabe que o... Ó, quase que eu vacilo. Porque quem joga o original sabe que o Crash você pode pular e dar rodadinha, né? Isso aqui não tem conversa, não. Isso aqui eu tô... Isso aqui eu tô no final da fase já, ó. Ó, 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 ó. Os bugão, ó. Olha os bugão, maluco. Eu não sei pra que eu tô me matando de pegar essas maçãs. Nem precisa. Não tem nem necessidade disso. Olha isso, cara, ó. E a música repete, você fica com aquele troço na cabeça o resto da vida depois também, né? As chinesas é fogo. Rapaz, as chinesas quando querem fazer as paradas, bicho, não tem... Não tem pra ninguém. Eles fazem mesmo. Não querem nem saber. Crash pro Nintendinho? É com nós mesmo. Olha lá. Toma. Passamos mais uma fasezinha. Vamos embora. Agora essa aqui é a terceira fase, né? Não, pera aí. Não, acho que são quatro fases. Exatamente. É essa aqui e mais uma. Acabou. Vou esperar o timezinho dele. Olha o lag. Ai, meu Deus do céu. Vocês vão ver os pulos que eu tô falando quando chegar na próxima etapa? Aqui, ó. Na verdade, nessa fase já tem uns pulos ruins pra dar. Tem que dar pulo bem na pontinha. Mas aí... Olha o lag, bicho. Olha só. Nossa Senhora da Penha. Lembrando que isso aqui não é... E não é que é peça da Xuxa, não. O jogo que roda assim é a vida, né? Olha lá. Ó. Um monte de prego ali embaixo, ó. Olha só. Olha só. É uma coisa, ó. Tem quatro... Eu tô vendo aqui. Tem quatro minutos de gameplay. Eu tô quase zerando já. O que eu tô falando. O jogo é minúsculo pra você zerar ele. Pra você não morrer, né? Pegar aqui as maçãs de zoa eu mesmo. É... É... O cara até começa a cantarolar as músicas, porque... Olha só. O cara, ele pisa no ar, né? Legal. Eu tenho medo de dar essa girada aqui e ser um pouco antes. Bater a cabeça e morrer. Aí, tá vendo? Passei de fase já, ó. Peraí, deixa eu ver aqui. Se for uma fase meio com fundo meio... É, acho que é essa aqui mesmo. Essa aqui é a última fase. Essa fase que eu falei. Que é a fase, pra mim, é a fase mais perigosa do jogo. Tem que dar uns pulos muito na ponta. E o jogo, ele dá esse lag, ó. Vou até acertar o tempo aqui, tá vendo? E o jogo, ele dá esse lag, meu irmão. Aí, isso aqui... Rebenta o ritmo da crença. Olha isso. Ó. Vou esperar o timezinho, ó. Tem hora que fica rápido, tem hora que fica lento. Acho que essa hora que esse crash aqui, ele é ligado no 220. Olha ele parado, ele fica... Igual um doido, assim. Ele não para, não. Mas que eu pensava quando se mexe também, se mexe pra estar na lua, cara. Aqui, é o que eu falei, ó. Olha esses pulos, bicho, ó. Olha isso aqui. É isso aqui, então. Nossa senhora, meu irmão. Olha, quase que ele cai. Pulinho terrível. Uns pulinho... É um clickation. Olha isso, ó. Ai, meu Deus. Olá. É um jogo bem tranquilinho pra zerar. Bem, bem, bem mole, bem mole. É um jogo que, literalmente, assim, eu... Foi o que eu falei. Eu descobri no canal do Maicão, esse jogo aqui. Eu consegui, procurei a ruim. Deu mais trabalho achar ruim do que zerar o jogo. Com certeza. Porque eu zerei uma vez, pronto. Eu tô gravando já. De tão curtinho que ele é. Deixa eu esperar o bichinho voltar. Ele volta mais, não? Tá com medo de pular, ele voltar e vir na minha cara. Ó. Tem que ter aqui. Foi literalmente assim. Eu... Eu só zerei uma vez, pronto. Já dá pra gravar já. De tão... Porque é muito simples. Muito simples. Você não tem que ficar decorando muita coisa. É só dois botões que usa. Ó. Aqui eu tô chegando reto até final já. Vou até no ritmo aqui, ó. Aê, garoto. 3, 2, 1. Toma. O que a gente faz agora? Pá. O Botox na cara. E aí fica aí a tela. Não dente agora. Se eu só apertar, reinicio o jogo. Ah lá. Tá aí, ó. 6 minutos de jogatina. Beleza, pessoal? E me falei curtinha mesmo. Eu tinha que trazer essa hack, cara. Foi sensacional. Eu vou deixar o link também do canal do Maicão. Pra quem quiser conhecer. É um canal que ele mostra curiosidade de jogos, beleza? Jogos antigos também. Ele faz bem legal o canal dele. Vocês dão uma força lá. E foi o que eu falei. Quem tiver interesse em baixar essa run. Na internet eu achei... Eu achei... É... É... Um tanto complicado achar essa run na internet. Que eu tive que ir em outro canal. Tive que fazer uns esquemas pra arrumar essa run específica. Essa run, ela é... Como se eu falei. É que ela não é licenciada. É complicado. Então eu vou deixar lá no Discord. A run, beleza? Pra quem quiser baixar. Entra no Discord. Só baixa lá. Link direto. Clicou, baixou. Aí pode jogar essa maravilha aí, né? É um demake que eles falam, né? Beleza, pessoal? Espero... É isso aí. Se você gostou do que viu. E não foi inscrito, deixa a inscrição pra dar aquela força. É... Deixa o like no vídeo também se gostou dessa... Desse demake maravilhoso. E compartilha o canal com os amigos que tiver interesse. Valeu? Isso aí, pessoal. É até a próxima gameplay. Valeu. Fui.